A Opus era algo assim, fantástico, porque não existia muito papo de mixagem. Nós tínhamos um equipamento de luz que nós simplesmente, sabe, a gente preparava o ambiente para a música. Tinha Globo lá também. O nosso Globo era impressionante, impressionante, eu mandei fazer. Era quase um metro e dez de circunferência. E o meu iluminador, a gente trabalhava tudo junto. O cara do sonto que me auxiliava, que tocava comigo, que era responsável comigo, que tocava as músicas românticas, era o Meco. E depois ele assumiu tudo, porque aí eu tive que ir com os clientes, conversar com um, com o outro, fazer o social da casa. Quando eu tocava, era um momento especial mesmo para a galera. Depois eu passava por Meco. Então, nós preparávamos o público. Tinha equipamento de luz em tudo quanto era lugar. Sequências de luz nas laterais. Eu fiz um jardim na lateral e dentro do jardim, pelo chão, eu meti lâmpadas. A gente tinha timer para a quantidade, a densidade da luz. Por isso que a galera pirava quando chegava lá. A galera pirava. A galera pirava. O som era doido, a iluminação era doida. Você gastou muito ali naquela hora. Porra, eu investi tudo que eu tinha, cara. Eu perdi tudo, porque a massa que era dona do terreno quebrou. E eu tive que devolver o terreno com a casa toda. Eu fiz dois filhos na mulher da obra da rua. A obra da rua, fecharam a rua, asfaltaram a rua. Quando estava tudo pronto, um ano e três meses. Um ano e três meses na Malagueta. O carro lá não se arrume a pé, velho. Mas a galera ia, a galera ia assim mesmo. Mas, porra, um público que tu tinha 13, 15%. Não dava para nada. Aí o que foi que aconteceu? Aí a gente, voltando para a música, né? Então nós começávamos a música. O cara jogava fumaça, fazia um equipamento. Ligava um equipamento aqui, outro lá no começo. A luz rodava. A galera pirava. Cerveja, muita mulher bonita. Imagina, né? Então quer dizer, sabe? Eu acredito muito nisso da casa noturna. Da criatividade, da qualidade. Tudo isso junto. Hoje em dia o cara chega... É uma questão de uma experiência para a pessoa. Hoje em dia o cara chega, põe uma treliça. Aí bota quatro, cinco, seis, sete, oito aparelhos bem aqui. Um focando para ali, outro para aqui. Aí aciona, liga, o computador funciona. Aí tu procura o iluminador e ele está passeando, namorando. Está tudo programado, né? Naquela época, não. Cada música, cada batida da música... Ah, era o esquema de luz, né? Outro esquema. Não existia nada eletrônico. Era tudo manual. Tudo no botão. Liga essa, liga essa e tal. Essa aqui... Era um negócio de doido. Sabe, com esse papo aqui, eu vejo o seguinte. Eu toquei para a galera que é para dançar. Que é mostrar o charme. Aquela mulher bonita, charmosa, maravilhosa. O cara que gostava de uma mulher que queria, sabe, curtir a noite, que tinha uma... Que era um casal, que ia, sabe, para um lugar simples. Eu sempre toquei em lugar simples. Eu sempre toquei para o povo humilde. Eu fazia de tudo. Aí é que está o diferencial. Para levar qualidade para aquele povo. Tanto prova que eu fiz a casa mais louca de todos os tempos dessa cidade. Que foi a Opus Club. E numa região que era uma região periférica. Vermelha, meu amigo. Vermelha. Para vocês terem uma ideia. Você tocava uma variedade muito grande de estilos. Tudo. É, mas eu sempre preservava o dance. Porque o povo era muito jovem. Então eu tocava tudo. Mas o dance eu fazia o máximo possível para ter tudo. Tanto prova que os discos mais exclusivos, mais dançantes, eu lancei. Eu tinha. E que hoje continuam sendo. Que as pessoas só escutavam dentro da Opus. Um negócio que... Toca até hoje. A gente vê essa conversa de tanta loucura. Aí você... Cara, mas não tinha loucura onde a gente tocava. Eu quero ir para dançar mesmo. Dançar, dançar. Eu lembro do arco-íris. Olha essa coisa. Arco-íris da Cidade Nova. Uma pista de dança enorme. Um lugar monstruoso. Era um negócio que era tipo carrocelo. A festa começava... A festa começava às sete horas da noite. A gente ia cedo. Montava todo o equipamento. Quando dava cinco horas, eu começava a esquentar. E chegavam os caras que dançavam na cidade. Performer, né? Bolacha. Mineral. O Japa. É, o Japa até hoje. Eles entravam... Cara, os caras voavam. E ele fazia isso de diferença. Os caras flutuavam dançando. Eu sempre tive aquilo de... Como eu gosto muito de música, eu pegava os discos que eu comprava, eu ficava escutando. E gravando. Entendeu? Então todo mundo... É para sacar, pegar o break e tal. Eu comprava um LP, eu escutava todo o LP, os dois lados. Aí eu dizia, porra, égua, mas essa música aqui... E eu escutava com o Meco. O Meco tocava as músicas românticas. Essa pista, essa pista. Aí ele olhava e dizia, égua, não, essa música. Então nós tivemos a oportunidade de tocar as músicas mais loucas. Lançar. Eu tinha o Raul Antico Club. Que existe até hoje. O Raul Antico Club existe até hoje. Só que o Raul Antico Club era de 10h à meia-noite, não era? É, agora mudou. Era de 10h à meia-noite. Porque era numa época que tu tinhas vários programas, né? É, era. Ah, pô. Naquele período lá, a gente ficava igual um louco de uma rádio para outra, porque era só um programa bacana que tinha, pô. Festa da Cidade, Raul Antico Club. Liberal Dance Clube. Liberal Dance Clube. Hot Mix. Hot Mix, é verdade. Rapaz, inclusive, as vinhetas, você sabia? Lá a fala desse Hot Mix. Eu só me lembro daquela música do Scott. Take me up. A primeira coisa que vem na minha cabeça é isso. Quando eu apresentei... Eu era o Magneto Avucet, né? Eu apresentando esses programas, eu fiz um negócio, assim, muito louco, porque eu abri espaço para o Edirinho. Aí eu cheguei com o Moisés, pô, o Moisés, para trazer uma rapaziada. É que o programa é bacana, mas tem tanta gente. Os caras chegavam comigo, pô, é que é bacana. Estavam escutando o cara DJ. Eu digo, pô, eu vou abrir um espaço para os caras mandar os CDs, tudinho, porque desapareceram 400 CDs, meus. Eita. De todos esses DJs. De todos os DJs. Aí eu fui para Marajoara, aí comecei a apresentar o Hot Mix. Aí que abriu espaço, meu, que era o Sérgio Moutinho. O Sérgio Moutinho é o capitão de tudo isso. É um cara que já trouxeram o Sérgio Moutinho aqui. Não, não. Trouxe o Sérgio Moutinho. O Sérgio sempre vai lá. O Sérgio tinha um estúdio que era, ele alugava um quarto, acho que na casa onde morava o Sérgio Lobo. O Sérgio Lobo. Ali na Riachuelo. Exatamente. E eu moro na Carlos Gomes, pô, dois quartilões ali de casa. Pertinho. Eu ficava magnetando lá e ouvindo ele gravar o programa. Foi lá que eu conheci, inclusive, o Alden, porque o Alden ia lá pegar disco emprestado com o Sérgio para poder tocar no Mistura Fina. Ali é que eu comecei a entrar no circuito. O Alden voltou para Belém, na verdade, e nós estávamos na Gramafone. Ele morava no Rio. Era. Eu, Rui e o Floriano. Mas eu era tipo assim, eu chegava já quase que no fim do expediente da Gramafone. Aí começava a ajudar. A galera chegava e tal. Rui, Marquinhos. Não, de comprador. Rui, Marquinhos, todos esses rapaziada indo para lá para a gente ficar batendo papo, conversando e tal. Ah, sim. O Marquinhos, Marquinhos, é verdade. Sim, o Marquinhos é o da Diária FM, faz a parte da manhã. Nós tocavamos as músicas, o Floriano pegava tudinho, mandava buscar, comprava, importava, essa coisa toda. E a galera chegava, pô, tocou tal música assim. Eu digo, ah, Floriano, pega aquele disco assim, assim, assim. O Floriano já fazia a venda tudinho. O Floriano viajava para os Estados Unidos e ficava com o Rui, trabalhando. Outra loucura, porque o pessoal chegava lá e, pô, Dime, eu quero umas músicas assim, assim, assim. Aí eu separava aquele montão, o cara levava tudo. Porque só tinha coisa boa. Eu estudava no Pequeno Príncipe ali em frente, eu deixei muito dinheiro do meu lanche ali na gramofone.